Próxima atração, Programa Atitude, com Solange Musaiel. Olá, começando mais um programa Atitude. E no primeiro bloco você confere a entrevista com o apresentador e chefe Edu Guedes, que lançou o seu livro, Sabores do Mundo, em homenagem à Copa do Mundo. E no segundo bloco você não pode perder a inauguração do nosso sítio, que fica no pé da Serra do Japi, e uma inovação que o grupo Leloco está trazendo para vocês. Programa Atitude, o melhor do colunismo social. Programa Atitude, com Solange Musaiel. Quando você se sente fora do lugar, você não tem que ser medo. Não, você não tem que ser medo. Eu estou diretamente do espaço Gourmet da Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi. E eu vim conferir o lançamento do livro do Edu Guedes, Sabores do Mundo. Vamos entrar e conferir. Sabores do Mundo. O que representa esse livro para você? Se eu não estiver enganado, é o vigésimo primeiro livro que você está lançando? Esse é o vigésimo livro, eu edito revista já também, a gente publica já há nove anos, e nesse ano a gente conseguiu uma marca muito interessante aqui no Brasil, que é a venda de 10 milhões de livros e edições, enfim, com receitas. E esse é um livro comemorativo também, porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo da Copa, e com o intuito de mostrar receitas de países que estão participando da Copa, e pessoas que muitas vezes conhecem o país, mas não conhecem um pouquinho mais dele. Então, é uma oportunidade que eu tive de fazer isso. E pelo que a gente viu do material, que foi apresentado, que você também conseguiu, assim, enfim, adaptar a nossa realidade, porque muitos ingredientes também a gente às vezes não encontra aqui, né? As receitas todas, dá para todo mundo fazer, é muito simples. A gente, por exemplo, a gente tem a receita que eu vou fazer hoje brasileira, é uma receita de muqueca. Se vocês, eu coloquei aqui um tempo de preparo, tal, de 30 minutos, para cortar os ingredientes, tudo, mas em 15 minutos você consegue fazer. E com alguns países que a gente vai falar assim, poxa, Suíça, é complicado a gente fazer uma receita suíça, tal, e não é. Escolhendo a receita certa, dando para fazer, a gente consegue fazer receitas do mundo inteiro. E traduzindo para os ingredientes nossos também, ingredientes fáceis que a dona de casa consegue fazer. Isso que eu ia te perguntar, o que você vai estar fazendo aí ao vivo, né? Para todo mundo que está comparecendo nessa noite de autógrafo, o que você preparou de especial? Então, dos 32 países, são 64 receitas e mais duas extras do Brasil. Eu vou preparar uma brasileira, a muqueca de peixe, que é fácil, gostoso e simples também. Todo mundo, espero que goste. E como surgiu a gastronomia na sua vida? Teve alguma influência da mãe, do pai, ou avós, né? Minha avó cozinhava sempre, eu parte da minha vida passei com ela também, muito ligado a ela, a mãe da minha mãe. Ela era italiana, casada com espanhol, e ela cozinhava muito em casa. Então, desde pequena, eu convivia com ela, fazendo pão, macarrão, tudo. Em certo momento da minha vida, eu falei, trabalhava em banco, estava fazendo faculdade de administração. Eu falei, ah, eu acho que eu vou seguir para um outro caminho. E seguir na gastronomia, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. O homem na cozinha, eu enfrentei um pouco de preconceito por ser homem e estar na cozinha, porque a cozinha era vista como uma coisa muito simples, né? do empregado. Mulheres adoram, né? Então, mas por um outro lado, no começo eu enfrentei um pouco de preconceito, mas depois isso reverteu de uma forma positiva, porque eu acabei levando, espero, que muitos homens para a cozinha, a nossa audiência masculina vem aumentando também bastante, e acabar o preconceito, porque o homem para a cozinha percebe que não é tão simples quanto eles percebem, que tem que lavar, tem que fazer tudo, tem que preparar, e dão mais valores para as mulheres. Então, as mulheres estão colocando os homens para cozinhar também. E você juntou aí, né, as duas profissões, né? Apresentador já faz muito tempo, né, que você também é apresentador, e a culinária, né? Para você, como que funcionou, enfim? Foi um caminho que foi acontecendo de ser apresentador? Então, eu estou há 14 anos, vou completar 15 anos na Record, mais três anos também fazendo receita com a Claudeste lá na Gazeta, e com a Cláudia Pacheco também. Eu aprendi um pouquinho, mas eu continuo tendo o meu foco, meu foco é cozinhar. Ser apresentador faz parte da minha vida, e eu tenho que agradecer a Record por tudo que também me proporcionou nesses quase 15 anos, mas meu foco é cozinhar. Então, quando eu falo assim, você é apresentador ou você é cozinheiro? Eu falo, eu sou cozinheiro, e apresento também, mas de preferência a culinária, que eu fico mais tranquilo. Tipo agora, falando com você, eu fico mais tenso, né, Dani? Fico mais preocupado, tal, cozinhando eu fico mais tranquilo. É isso que eu ia te perguntar, uma dificuldade e uma qualidade que teria de apresentador, e também na parte da cozinha, né? O que você listaria aí pra gente? Com a cozinha, você tem que fazer alguma coisa no tempo da televisão. A televisão é mais importante, o programa é o mais importante, e eu tenho que adaptar a culinária àquilo que eu tenho de tempo. O programa ao vivo, muitas vezes a gente tem que ir um pouco mais rápido, com um determinado prato, a dona de casa entende, entende que eu tenho que ir mais rápido. Muitas vezes, alguma coisa, eu tenho que andar um pouco mais depressa do que o normal, e eu falo. Você, aqui nesse ponto, deixa mais dois, três minutinhos, eu tô fazendo no tempo, pra senhora não esquecer, vou fazer na mesma panela. Mas a dificuldade é essa, fazer um programa ao vivo, adaptar a culinária, tentar explicar da melhor forma possível, e fazer com que as pessoas entendam e façam as receitas em casa também. Mas tá dando certo. E fora isso, você também é empresário, tem a rede de sorvetes artesanais, que tá em grande expansão, né? Como é que você lida com tudo isso? A gente tem um escritório, a 2MB, que cuida de licenciamento, de lançamento de livro, tem as franquias da sorveteria da Estopendo, que a gente começou esse ano, aliás, quinta-feira tem a primeira, que vai ser inaugurada aqui em São Paulo, obrigado. E, junto de aí, a gente pode fazer uma também, quem quiser, tiver a disposição, fazer propaganda. Um vídeo aí pra vocês que estão nos assistindo. E, assim, são inúmeras coisas de trabalho, né? São muitas empresas que eu represento, faço propaganda também. E uma coisa interessante, muitas ligadas à gastronomia, e hoje outras que não são ligadas à gastronomia, mas que as empresas, graças a Deus, confiam na minha credibilidade, e apostam numa venda maior, né? E Copa, gosta muito de futebol, tá acompanhando? Gosto, gosto bastante. Eu tava viajando uma semana com a minha filha, com a Thaís, pra Disney, levei ela nas férias, mas acompanhei lá a maioria dos jogos, né? E, principalmente, na hora de almoço, que a gente parava um pouquinho pra ver, mas tô acompanhando, sim. E nos Jogos do Brasil, acho que a gente vai trabalhar, se eu não me engano. Então, vou acompanhar e vou trabalhar ao mesmo tempo. A nossa profissão não é essa, né? É, nossa profissão não é essa, enquanto muitos estão descansando, a gente tá trabalhando, mas eu já tô acostumado. Edu, prazer em conhecê-los, sucesso aí na sua carreira. Obrigado. E Jundiaí, aí, diretamente pros Jundiaí se acompanharem e comprarem o livro, né? Todas as livrarias, né? Mandar um beijo pra todo mundo lá em Jundiaí. Eu sei que a gente tem uma audiência grande lá, fui fazer um evento lá, fui muito bem recebido. E um beijo. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. Quem esteve aqui no lançamento do livro do Edu Guedes é a Palmeirinha, né? Que veio prestigiar o Edu nesse livro. Amigão, né? Amigão mesmo. Pediu até selinho, tudo. É gostoso essa união, né? É importante, né? É muito gostoso. Que nem aqui nós estamos em vários veículos de comunicação. Exatamente. É isso. Exatamente. E você, como assim, uma culinarista de mão cheia há tantos anos, né? O que que, assim, na cozinha, o que que a gente precisa ter? Porque às vezes tem gente que não tem aquela pegada na cozinha. É difícil pra quem tá iniciando, né? Que dica que você daria, assim? É, precisa ter amor, carinho pelo que você faz e gostar de fazer pra dar certo. Porque senão, não adianta. Você querer fazer uma coisa que você vai ganhar dinheiro, que você vai fazer pra ganhar dinheiro, não. Você tem que mostrar aquilo que você gosta. Então, é um sucesso. É um sucesso só, né? E como é importante, né? Como ajuda as pessoas, as receitas que vocês dão. E como ajuda a ser sobrevivência de muita gente, né? É verdade. É comer salgadinhos. Então, a pessoa gosta de assistir porque é o que ganha dinheiro, né? É o que faz a pessoa ficar contente, feliz e vender bastante pra poder ganhar o seu sustento, né? E o que que a palmeirinha mais gosta de comer? O que que você mais gosta no seu dia a dia? Com pulenta, macarrão. Adoro um pãozinho feito em casa. Adoro fazer. Que delícia. Vamos dar um beijo aí pra Jundiaí. Jundiaí, um beijão pra você. Quanta emoção, né? Ele chorou aqui em vários momentos e a gente vê que ele é muito sentimento, né? Ele é total sentimento, Solange. O Edu, ele é uma pessoa extremamente dedicada ao que faz, mas faz com muito amor. Então, assim, ele tem alguns projetos sociais que faz e foi por isso que ele ficou emocionado com o pessoal de Paraisópolis. E, assim, ele, na verdade, nem costuma falar tanto isso, mas ele realmente, assim, ele é só coração. Então, ele se emociona muito fácil com, enfim, ao ver, assim, uma pessoa necessitada, ele já fica com o coração partido. E, enfim, é até engraçado quando, às vezes, ele leva, ele sempre leva a Maria, que é a filha dele, pra escola. E ele é amigo de todos os pedintes que ficam nos faróis, sabe? Ele sempre ajuda e tal. Então, ele é uma pessoa extraordinária. Fique ligadinho que no próximo bloco você confere a inauguração do nosso sítio, que fica no pé da Serra do Japi, do Grupo Leloco. Você quer ser bem cuidada? Venha para o Sidney Reestúdio. Você merece esse cuidado. Eu estou aqui com o professor Martinho, no nosso sítio, que está inaugurando esse café colonial maravilhoso, né? E também os espaços para eventos. Mas, assim, isso tudo fez parte da infância, né? O voo do senhor que construiu. Eu queria que o senhor contasse. Tem muita história, né? Sim. Meu avô, vamos dizer, comprou. E, na verdade, quem construiu mesmo foi meu pai, minha mãe, né? Que construíram, né? Eles que compraram, né? Então, para você ter uma ideia, quando eles compraram aqui, não havia nem a Via Anhanguera ainda. Era uma coisa, assim, que você tinha que ir pela estrada antiga de São Paulo, para Jundiaí. Então, eles contavam as histórias, a dificuldade, né? Porque eles compraram em 1939, né? Imagina, isso antes da Segunda Guerra Mundial. E a gente estava conversando também da construção, que nós estamos na frente da Casa de Pedra, né? Ah, sem dúvida. De toda essa construção, né? Dessa casa maravilhosa, né? Então, essa casa foi construída em 1950, né? Meu pai soube que havia um grupo de espanhóis, que eram artesãos, que estavam vindo para o Brasil. Ele pegou, foi a Santos, ou eles estavam vindo de navio, e lá, ele falou, eu preciso contratá-los antes que eles se empreguem em São Paulo. Porque aí, cada um vai trabalhar no lugar, e esse conhecimento artesanal vai se perder. Então, ele foi lá, e ele fez um desenho, que é o desenho da casa, né? E aí, ele foi lá e contratou o pessoal e veio. Aí, o pessoal trazia as pedras para esse lugar aqui, e cortavam as pedras, né? Eles, pessoal, vocês podem ver que cada tamanho de pedra é diferente do outro. E nos cantos, para mostrar a precisão, eles faziam um risco. Toda ela com risco, né? E tem pedra por dentro e pedra por fora. E toda essa entrada aqui, né? É, você imagina... É, você imagina... É, você imagina... Imagina você fazer essa entrada, né? Com pedras em dois, três formatos, e você esculpir isso. Porque cada uma era esculpida, para dar esse formato. Esse formato que meu pai queria dar era convidar as pessoas para entrarem na casa, né? Por isso que é esse... Do aconchego, né? Do aconchego de estar entrando na casa, assim, né? E, bom, e a casa também tem uma particularidade, porque era o seguinte, aqui havia, vamos dizer, a ideia do meu pai era primeiro construir um salão, de um lado uma cozinha, do outro lado um banheiro, e falou, a hora que eu tiver dinheiro, eu faço os quartos. E aí, para esse local, ele deixou, para continuar a casa, ele deixou um muro, né? Um muro feito de alvenaria, de tijolo, que foi pintado de branco e tal, para continuar a casa para lá. E aí, o que aconteceu? Veio um amigo dele, que era o Vitor Brecheret, aquele escultor que fez, né? O Monumento das Bandeiras em São Paulo e tudo, que era muito conhecido, muito amigo do meu pai. E aí, ele veio, e aqui veio dormir uma noite aqui, e ele vendo aquela parede branca, ele pegou um carvão na lareira e fez um desenho da fuga do Egito, Nossa Senhora, Menino Jesus. É maravilhoso, nós vamos estar mostrando. Mostrando. Começando de casa, hein? Isso foi um desenho. E aí, meu pai pôs um vidro na frente e falou, não, agora aqui, vamos fazer outras casas aqui, e a gente não continua a casa para cá. Mas ele, a vida inteira, até o fim da vida, ele dormiu aqui, nessa sala. Ele tinha a cama dele na frente da lareira, então era aquela coisa, tinha a mesa, a gente fazia as festas, fazia as coisas todas, ele tinha a cama dele que ele dormia lá. A gente dormia nas outras casas e tal, mas ele ficava lá. É, porque são várias casas, né? Isso, várias casas. Mas ele sempre ficou aqui, né? E ele tinha muitos amigos, né? Jogavam tênis. Tênis, exato. Então, meu pai tinha muita amizade com o pessoal aqui de Jundiaí, tinha. Ele era muito amigo do doutor Alberto Traude, o Adolfo, né? E eles costumavam jogar tênis aqui todo fim de semana. Às vezes, eles jogavam também na fazenda do doutor Adolfo Traude, né? E aí, foi aumentando o grupo. O grupo vinha, foi aumentando, aumentando. E aí, um dia, eles resolveram, então, esse grupo, comprar um terreno, que era ali perto da Avenida 9 de Júlio. Ele aqui não tinha nada naquela época. E aí, compraram o terreno para fazer duas quadras de tênis, para poder dar todo mundo para jogar tênis. E isso deu origem ao Tênis Clube. Ao Tênis Clube. Ao Tênis Clube, que está lá. Você que é novinho, que não sabe das histórias, né? Foi a turma que começou a jogar tênis e fazer isso daí, né? Mas tem uma história muito interessante. É que vários irmãos casaram aqui. Sim, nós somos seis irmãos. Eu também, eu também. Então, o meu irmão mais velho, né? Que já é falecido, mas ele, quando casou, ele saiu no meio da festa, foi aqui até o Aeroclube aqui de Jundiaí, pegou um aviãozinho daqueles tecotec, e passou aqui em cima, e a minha nora, a minha cunhada, desculpa, ela jogou o buquê aqui, aqui no gramado. E as moças todas saíram para pegar aqui. Foi uma coisa diferente, né? E eu casei aqui dentro também. Eu tinha um tio, que já é falecido também, meu tio Clemente, o Dom Clemente Isnara, era bispo. Ele veio fazer, veio do Rio de Janeiro fazer o casamento e tudo e tal. E aí nós casamos numa mesa que ficava aqui nesse salão. E quando terminou o casamento, a minha esposa estava de calça jeans. Meu tio, você imagina, bispo, vim fazer ela de calça assim. Naquela época. Naquela época, né? E ela pulou a gelela, ela estava com o biquíni por baixo e foi para a piscina. E eu fiquei recebendo os convidados sozinha. Moderninha para a época, né? Moderninha, muito moderninha. A fila saia por essa porta aqui, assim. Nossa! Eu estava aqui, de jeito de todo mundo, porque todo mundo tinha assistido pelas janelas e tal. Fizeram uma fila enorme. Mas foi... Quantas histórias, né? Muitas. Ah, aqui a gente tem muitas histórias. Muito, muito gostosa. Interessante. E o que, professor, representa hoje, né? Os meninos aí do Grupo Leloco, né? Isso. Enfim, transformando esse espaço. Logicamente que cuidando de toda... Conservando a arquitetura. Ah, isso. Isso para mim é uma felicidade muito grande. Porque eu fiquei com esse sítio que é muito grande. Eu tenho uma partezinha que eu uso aqui. Fiquei com o sítio todo, acabei comprando a parte dos meus irmãos. E ficou muito grande. Então, ficava isso daqui muito solto. E eu queria ter que, vamos dizer, meio que dividir com as outras pessoas também. Esse local que é tão lindo, né? Maravilhoso. Essa possibilidade da gente ter aqui. Imagina eu vim num sábado, no meu irmão, tomar um café, fazer um casamento, aniversário. Aqui, olha, nós temos... É uma área de 40 alqueires, né? E que você tem, vamos dizer, caminhos aqui pela mata que a gente tem. Nós podemos andar a cavalo, duas horas a cavalo, sem repetir caminhos. São coisas, lugares lindos. Uma vista lá de cima, muito bonita, né? Então, é uma coisa que a gente não... Sabe? Ficar só para a gente ir lá, escondido, isso. Isso é uma coisa muito gostosa de ver todo mundo poder usufruir também. Então, hoje está dividindo um pouquinho o pessoal que está em casa para poder estar vindo, conhecer... Conhecer, conhecer um pouco dessas histórias. E passar um vídeo diferente, um sábado aí, um café gostoso. Não, sem dúvida, sem dúvida. E obrigado por dividir essas histórias maravilhosas. Tenho certeza que a gente ficaria aqui horas... Horas. Contando, né? Muitas histórias aí. Muito sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Eduardo, agora as manhãs de sábado e domingo vão ser diferentes. Com certeza, viu, Solange? Agora lê louco para a fazenda, né? Então, a gente está aí com uma proposta nova, uma proposta diferente para Jundiaí. Eu acho que é isso, é importante colocar. O que a gente tem aí na cidade vizinha, agora a gente está trazendo para a cidade de Jundiaí. A gente tem agora o nosso chefe, né? Que é o Fernando José. O Fernando José, ele está à frente tanto do nosso restaurante, como agora na fazenda também. Com a equipe dele. O Fernando Viana, que é o outro suchefe. Tudo e desenvolvendo pães dentro aqui da fazenda. A gente mesmo produz aqui a fazenda, as nossas geleias. E mais de 30 itens aqui oferecendo para esse café da manhã colonial. O cafezinho do coador. Tem o cafezinho do coador, tem o café expresso, nós temos leite. É importante também colocar, Solange, que assim, a gente está aqui na Terra Nova agora. E além de estar na Terra Nova, a gente quer desenvolver um entorno nosso, né? Então, assim, hoje a nossa linguiça aqui é do Gambini, onde todo mundo conhece. O queijo também. Então, a gente está trazendo da região, bem próximo aqui, um desenvolvimento também, né? Acho que todos conhecem aqui na nossa região o Zé do Café, que é o nosso vizinho. Então, ele mesmo ajuda a gente a estar desenvolvendo todas essas propriedades que tem alguma coisa para agregar ao nosso negócio aqui. E fica diferente, né? Você vir com a família, tomar um café, depois tem os cavalos, o pessoal está passeando, vai ter os monitores. Exatamente. Tem aqui a piscina em volta. A varanda, que você fica mais próximo à natureza, né? Essa propriedade são 980 metros quadrados. 980 mil metros quadrados. Então, você imagina o que dá para explorar agora na nossa mão aqui, a minha do Ricardo, né? E o professor Martinho. Então, a gente está fazendo uma equipe aí, onde a gente tem planos para esse negócio nosso dar certo. Eu tenho certeza. A pessoa sai do centro e vem para cá, né? E a pesquisa que nós fizemos também é trazer as crianças para cá. Porque as crianças hoje, com esse mundo agitado, com esse dia a dia nosso... A tecnologia. A tecnologia, eles não têm mais esse momento, né? Então, a fazenda vai proporcionar momentos. Contador de história, aos finais de semana, resgatando um pouco da história da fazenda. Então, isso é importante também, Colônia. Parabéns. Obrigado. Sucesso, já é um sucesso. As pessoas já estão aqui hoje, nesse dia que vocês estão abrindo, né? Sim. A inauguração. E venha para cá, né? Obrigado. Obrigado, Solange. Você é o nosso... É o nosso pé direito aqui. Com certeza. E muitas novidades ainda nós vamos contar. Com certeza. Tem, tem muitas novidades. Vagazinho a gente vai trazendo. Obrigado, Solange. Obrigado. Sucesso, viu? É, o Jundiaí, ele tem um potencial turístico muito forte. E essa é uma opção que estava realmente faltando na nossa cidade. Com uma área verde agradável, que é um espaço magnífico. E um café da manhã, que é uma outra oportunidade para as pessoas conhecerem a nossa cidade. Não só um almoço, jantar, que a nossa gastronomia já é fortalecida. E o café da manhã, que a gente fala, um café da manhã no sítio, para as pessoas terem contato com a natureza. Um horário diferenciado. Isso é muito importante para os indígenas. Ricardo, além de todo o espaço que vocês têm aqui para o café da manhã, tudo, também vocês vão abrir mais para o final do ano, para eventos. Já pensou casamento, aniversários, festas de empresa, corporativo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Nós temos o espaço que seria fazer... Seria um altar, né? Que nós temos ali de... Vamos falar de pedra, né? Que seria... Teve alguns casamentos no passado, aqui, dos familiares do antigo proprietário, né? Na fazenda e, assim, espaços maravilhosos. Não só esse, como os outros. O gramado todo pode estar nos oferecendo, assim, oportunidades, né? De decoradores virem e fazer isso aqui ficar ainda mais bonito ainda, né? Aqui nós temos a casa da rainha, né? Que nós chamamos, que seria a casa da mãe do seu Martinho, do proprietário, né? E a nossa ideia é transformar isso daqui no recebimento das noivas, né? Fica o espaço... Fica o espaço exclusivo do dia da noiva, né? Tá fazendo a parte de arrumação, assim. Então, o salão pode estar vindo, ela já vem logo cedo aqui, se arruma... Exato. E espaço pra eventos corporativos, que seria... Nós vamos estar fazendo um trabalho de terraplanagem pra estar montando, fazendo montagem de tendas, né? Pra eventos de grande porte, também, na cidade, né? Parabéns aí ao grupo Lelouco, você, Eduardo. As esposas que são super empenhadas. E tenho certeza que, assim, vai faltar espaço na agenda. O pessoal vai ter que ir reservando de ano pra ano. O programa Atitude vai ficando por aqui. Mas temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, oito e meia da noite. E há reprises em horários alternativos aqui no canal 25. Ou, se você perdeu algum programa, consulte meu site, solangemuseu.com. E nas mídias sociais também. Até a semana que vem. Você assistiu Programa Atitude, com Solange Musael. O melhor do colunismo social pra você.